Oi pessoal, o governo federal anunciou que vai reduzir a alíquota do imposto de importação das bicicletas de forma escalonada, caindo de 35% em março de 2021 para 20% em dezembro de 2021. A medida foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, no Twitter. A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia determinou a redução, que foi publicada no Diário Oficial da União. A decisão afeta diretamente a Zona Franca de Manaus, porque o imposto de importação é um dos principais tributos que integram a cesta de incentivos do polo. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, destacou que o segmento é consolidado no modelo Zona Franca com possibilidade de expansão e que a redução representa um impacto negativo para toda a indústria de bicicletas. Não obstante a natural retração do mercado, ante a pandemia, essa súbita alteração coloca em xeque, em risco, a viabilidade do segmento no mercado nacional e gera um impacto negativo na cadeia de emprego aqui, em torno de 5 mil pessoas direta e indireta, em torno de 30 mil a nível Brasil. Aqui no polo industrial será altamente prejudicial por conta da nossa infraestrutura logística de péssima qualidade. Portanto, acho que deve ser feito, deve ser revisto. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL, afirmou que a bancada do Amazonas está tomando providências para barrar a redução. A medida do CAMEX, ela simplesmente inviabiliza o polo de bicicletas da Zona Franca de Manaus e transfere empregos da Zona Franca de Manaus para a China. Diante disso, nós já reunimos a bancada virtualmente, vamos apresentar um projeto de decreto legislativo. O senador Omar encaminhou uma carta ao ministro Paulo Guedes. Quer dizer, eu irei ao ministro Paulo Guedes semana que vem, porque nós precisamos agir duramente para proteger a nossa Zona Franca de Manaus, porque isso significa proteger os empregos dos amazonenses. Beatriz Gomes, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.